Olá, eu sou a Silvia Souza, aqui do Ateliê de Pedacinhos Petwork. Vou fazer aqui mais um treino de quilte, junto com você, certo? Eu tô usando uma FAF, um bit 1.0, certo? Tô fazendo minha gravação no celular. Olha, pra botar o meu pezinho de quilte, eu preciso, olha, tirar o IDT, puxar o IDT pra cima. Eu tô usando esse pezinho que eu gosto muito e ele, eu posso regular aqui nele, olha, a altura que eu deixo meu pezinho pra que o meu sanduíche, olha, ele possa correr. Então, por causa disso, eu não preciso baixar o meu dentinho, olha, o meu dentinho tá pra cima. Eu consigo nessa máquina, com esse pezinho, tranquilamente, ó, movimentar meu pezinho de quilte, sem precisar baixar os meus dentinhos, olha. Só aqui eu tenho um espacozinho que eu posso deixar ele mais altinho e ele mais baixinho. Esse pezinho é da Márcia Baralti. Ele adapta bem legalzinho na FAF 1.0, tá bom? É uma máquina, uma delícia de quiltar. Eu gosto muito das minhas máquinas domésticas, que é a que eu mais gosto de quiltar. Eu fiz o quilte já da árvore, tá? E vou quiltar as folhas. Eu tô usando, pra quiltar, eu tô usando uma linha de trilobal, que é aquelas linhas de linha de bordado. Por quê? Porque ela é mais resistente. Qual a marca? A marca que aqui na minha cidade eu tive. Foi pra linha de bordado, pra usar em linha de máquina de bordado, eu compro. Embaixo eu tô usando na mesma cor de linha, uma linha comum, tá certo? Então, a minha linha eu não escolho pela marca. Às vezes eu encontro lúmina, às vezes eu encontro corrente, às vezes... É a que eu encontrar aqui na minha cidade, pela cor que eu tô precisando, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer umas folhagens. Vou baixar aqui a minha... Capatilha, eu vou puxar aqui a minha linha de baixo. Depois eu escondo essa linha aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui a minha copa. Deixa eu botar aqui mais pertinho pra você. Não tenho como eu tirar a luz. Deixa eu botar aqui mais perto. Acho que deu. Tá? Então, eu venho fazendo ela, ó... Vou repetindo. Tá bom? Tá preso aqui. Alguma coisa prendeu aqui minha linha. Pronto. Uma delícia essa máquina de aqui pra que eu tá. Vou saindo por essa aqui. Eu vou pegar a outra árvore. Tá? Deixa eu tirar aqui essa luz. Vou fazer outra. Vou voltando, deixando mais cheinha, até... E posso fazer, ó, o tamanho da minha copa, o tamanho que eu acho que dá certo. Posso fazer um galho menor, um galho maior. É o mesmo movimento, gente, de caracol. Só que eu vou fazendo as voltinhas, tá? Enchendo. Quanto mais cheio, mais bonito ela vai ficar. E vou procurando, olha, uma brechinha pra passar no outro. Isso aqui eu vou encher toda a minha arte, tá bom? Então é isso, olha, aí eu vou fazer aqui, ó, tá bom? E depois eu posto pra vocês essa fotinha, ok? Vou continuar aqui, fazendo meu kit. Alguma linha prendeu aqui embaixo, deixa eu ver onde é que tá presa. A minha linha aqui de cima tá presa, vou soltar aqui, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a minha linha da bobina ficou presa aqui, ó. Olha aqui. Olha o que que aconteceu, ó. Dois fios de linha aqui. Vamos continuar aqui. Ó, vou fazer aqui pra vocês. Aqui eu vou fazer uma bem grande. E vou fazer aqui dentro de novo. Deixa eu passar aqui pra outra. Porque a parte de dentro, você já sabe como eu faço. Vou fazendo como se fosse um erro. Então, esse é um modelo de árvore que eu vou ensinar pra vocês. Que eu tô ensinando pra vocês. Tá bom? Olha. Deixa eu iluminar aqui. Mais. Certo? Então, não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.